Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e como vocês podem ver é um tema bem interessante que é o seguinte, imagina o seguinte situação, a pessoa gosta muito de RPG por um motivo ou outro ela está um tempo sem jogar, ou seja, porque mudou de endereço, foi para outra cidade, não tem um grupo ou por causa da pandemia, o grupo não se adaptou com a parte digital de jogar online e tudo e aí a pessoa está passeando pela internet, nesse mundão do YouTube sem querer esbarra num canal de um cara meio maluco, que não sabe nada sobre gravação e vídeo falando que é possível jogar RPG solo aí essa pessoa fica eufórica porque ela acha que vai conseguir agora fazer o que ela não estava conseguindo é uma ideia bacana quando você vê com atenção, aí essa pessoa assiste vários vídeos e na hora de jogar o RPG solo não rola tenta um jogo, não rola tenta um emulador de mestre, não rola tenta o Mythic, que é o emulador de mestre, talvez o mais completo, não rola tenta um Dungeon Crawl, pega aí o Dungeon Massacration do Tio Nitro, que é um jogo fantástico não rola, tentou o Note Quest, 4 Against Darkness e nada rolou e a pessoa, ela chega à conclusão que ela não gosta de RPG solo e aí? a resposta é bem simples, na verdade e aí tudo bem, é normal então, esse vídeo é pra falar isso, gente eu tenho um canal sobre RPG solo que é uma coisa que serve pra mim e pra algumas pessoas esse canal, por incrível que pareça ele não é pra apresentar o RPG solo como a solução dos problemas ou a oitava maravilha do mundo o RPG solo ele tem o mesmo que acontece com todas as outras modalidades do RPG, a gente pode gostar ou não gostar eu tenho amigos, eu apresentei ao longo da minha vida o RPG pra muita gente muita gente mesmo entre alunos, amigos, familiares e um número, não foi a maioria logicamente, mas tiveram pessoas um número razoável que falaram, às vezes eu entendi a proposta eu sei o que que é mas eu não gostei por exemplo, em Pirascado eu apresentei pra um amigo meu que era muito fã, ele era muito fã de videogames de games, ele conhecia tudo tudo, tudo e eu achei eu falei, pô, você conhece tanto de jogos você sabe como é que funciona ele adorava esses MMORPG e tudo mais e aí ele começou a participar do nosso grupo na época a gente jogava Old Dragon e depois de duas, três sessões ele chegou pra gente e falou olha cara, não rola eu entendi a proposta eu entendi como que esses jogos tem a ver com os jogos de videogame que eu tanto gosto, mas eu não gostei não é pra mim essa parte de ficar imaginando eu gosto de ver eu gosto de olhar pra tela e tudo mais e em nenhum momento eu achei que o cara tava errado na verdade, é o gosto dele então gente, se você conheceu esse mundo do RPG deu a chance tem algumas coisinhas que eu gostaria de falar primeiro, eu percebo que muita gente se sente culpado por não aproveitar esse mundo por não gostar e gente, deixa dessa, tá bom? acontece pessoas diferentes tem gostos diferentes tem expectativas diferentes e não há nada nesse mundo que consiga completar todas as expectativas e gostos de todas as pessoas é simples assim aquele jogo mesmo em mesa aquele jogo que você acha fantástico e qualquer pessoa que entrar na mesa vai gostar fã de... deixa eu ver um jogo que o pessoal geralmente é bem fiel assim no gosto Call of Cthulhu quem gosta de Call of Cthulhu não ou Dungeon Crawl Classics quem gosta de Dungeon Crawl Classics gosta muito eu nunca conheci alguém que gostasse mais ou menos de Dungeon Crawl Classics alguém vai sentar na mesa e em algum momento não vai gostar isso quer dizer que o sistema é ruim de forma alguma quem fala que Dungeon Crawl Classics é ruim assim, tá muito de sacanagem e o mesmo com o RPG solo o RPG solo talvez não seja algo que te pegue atenção por vários motivos talvez no sistema mais aberto aquele que mais parece uma sessão tradicional de RPG que usa o emulador e você vai criando as cenas e com vários elementos criativos talvez isso passe pra você a impressão que é só você imaginando uma história e que não parece um jogo isso é normal pode acontecer você achar isso ou talvez justamente por ser você que cria você se sente meio limitado criando sempre as mesmas cenas sempre as mesmas armadilhas sempre o mesmo enredo o mesmo plot e isso não chama a sua atenção ao passo que outra pessoa mesmo com os mesmos plots com as mesmas ideias acaba aproveitando que é o meu caso as minhas aventuras elas são as mais clichês possíveis tirando uma ou outra que se destaca por alguma coisa original de maneira geral eu estou reciclando as mesmas ideias sempre e isso pra mim basta assim eu não tenho muito problema com isso mas eu sei que pode ser um problema pra outras pessoas e não é um problema na verdade é só uma característica então primeiro não se sinta mal por isso é normal segunda coisa que eu acho importante que talvez eu tenha e seja falando na contramão não insiste muito tenta com um jogo ou outro leia experimenta jogos diferentes mas não fica dando murro em ponta de faca viu que aquilo não é pra você em vez de você ficar insistindo até o ponto de pegar raiva e aí a gente vai pro terceiro ponto dá uma pausa tentei quatro jogos não fui não gostei cara sossega espera passar uns seis sete meses depois volta tenta de novo ou não tenta nunca conheci alguém que ficou insistindo 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 e realmente tem entrado nesse mundo assim então deixa ser uma coisa natural pra então insista até o ponto de não ter uma raiva e uma frustração até o ponto de não virar uma frustração ok porque ninguém precisa de mais frustração na vida a vida moderna e todos os programas que a gente tem atualmente já é fonte de frustração o suficiente o IPG solo não veio pra ser mais um na vida de ninguém e o terceiro ele tem a ver com esse negócio quem insiste muito e vai vendo que não tá dando não tá dando mas tá insistindo muita gente não é todo mundo mas muita gente que chega nesse ponto pega raiva birra e se frustra muito e muitas dessas pessoas acabam virando detratores por exemplo uma pessoa que eu considero o meu meu hater oficial eu tenho que alimentar de vez em quando ela no começo ela foi muito engajada na comunidade aqui no canal e e aí em algum ponto desse engajamento a pessoa descobriu que o IPG solo não é pra ela ah sistemas complexos não dá não dá pra jogar tag mas assim não dá pra jogar D&D porque é muito complexo não dá não dá não dá e a pessoa começou uma campanha em vários grupos dizendo que IPG solo não existe é tudo uma invenção é uma coisa porca tosca porque ela não gostou então também é não precisa ser esse cara pelo amor de Deus não seja esse cara essa menina já teve uma menina da nossa comunidade que entrou nessa vibe de só que essa menina ela nem tentou ela conheceu a ideia e já concluiu que não tem nada mais triste loser do que RPG solo então assim não seja essa pessoa também então essas dicas é super normal então aí você descobriu que não é a sua praia você descobriu nesse momento pelo menos nesse momento na pessoa que eu sou hoje não dá pra mim primeiro ponto segundo ponto você não insistiu você foi até onde tava lá bacaninha deu aquela raiva um dia parou você parou nesse ponto você não virou um detrator né bom senso imperando parabéns e aí o que você faz primeiro espera passar um tempo e eu digo assim um tempo até que longo seis meses sete meses um ano e depois tenta de novo a gente muda muito a experiência de jogo nosso ela muda muito embora a gente não perceba isso o Val Passos ele usa uma palavra que eu acho bem interessante eu nunca consegui usar numa frase talvez seja a primeira vez que eu vou falar que é a ludovivência e a ludovivência a experiência lúdica de cada pessoa ela muda muito e ela vai se moldando a partir de outras coisas da vida da pessoa muitas vezes uma mudança de emprego faça você mudar a forma como você encara determinados hobbies então de tempos em tempos tenta voltar sem muita insistência sem ficar batendo dando murro em ponta de faca e aí você não virou um detrator também e aí esperou vai procurar algo que seja do seu agrado talvez seja o RPG em grupo mesmo que nem eu falei até algum tempo atrás jogava-se presencialmente e muita gente tinha dificuldade já existiam as plataformas digitais mas agora por conta da quarentena ficou tudo muito mais fácil eu malemás sei ligar o computador e eu jogo a D&D toda semana com um grupo de amigos via Discord e eu falo assim se eu consigo qualquer pessoa consegue você tem uma ideia eu nem instalei o Discord no meu computador eu jogo na versão online do Discord que por incrível que pareça eu não sei instalar programas quando eu preciso instalar qualquer coisa eu moro de medo de fazer alguma coisa errada eu sempre peço pra minha esposa eu só sei instalar uns joguinhos aqui no meu celular e... e aí você pode pegar de repente algumas técnicas que são muito frequentes no RPG solo e que não são tão frequentes assim no RPG em mesa e implementar implementar e implementar por exemplo naqueles pontos em que você realmente não pensou o cara chega ah, mas tem uma nã é... uma nã com 77 anos sentado na última cadeira da mesa o jogador perguntou isso você não faz ideia aí você usa um oráculo lá só pra decidir essas coisas que você acredita que não vão ter importância na trama ou de repente você tem uma ideia você joga lá o oráculo falou que sim aí já vem uma ideia nossa, essa nã ela é o dragão milenar disfarçado aí você tem uma ideia então usa uma ferramenta ou outra uma tabelinha que você viu no jogo ali ou uma construção de personagem diferente que você viu no outro RPG solo nada impede do RPG solo virar só uma ferramenta que você vai usar de vez em nunca na sua mesa mas quando usar vai dar um tchan a mais vai dar um temperinho aí é... então é isso procure a sua praia se o RPG solo não é sua praia procure a sua praia não vire um detrator é... não corte a onda de quem tá nessa não precisa quem tá jogando RPG solo tá de boa no canto dela tá sozinha deixa ela sozinha ela não tá enchendo o saco não tem por que ficar detratando quando aparecer uma discussão sobre RPG solo naquele grupo que não é de RPG solo deixa a galera que curte discutir não chega lá falando que não tem como porque tem gente jogando tem gente criando o tio Nitro agora tá incluindo fazendo uma capa fantástica pro novo livro dele de RPG solo o Diogo Nogueira acabou de lançar é... o tio Nitro escreveu o principal cenário do Old Dragon atualmente o Diogo Nogueira que é o escritor OSR brasileiro mais famoso lá fora com espadas afiadas feitiço nisso acabou de escrever um jogo solo o... o... o Cesar tá aí pra lançar o Intrépidos o Cesar é um é um game design que todo mundo admira o Jorge Valpassos que talvez seja o escritor de RPG mais conceituado atualmente no Brasil escreveu o jogo solo então não diga que não exista porque exista talvez você não goste é... então essa é a minha dica tá? fique na sua praia ache a sua praia por exemplo de uns tempos pra cá de uns dois anos pra cá eu decidi que eu ia começar a jogar jogos eletrônicos que eu nunca tinha jogado já fiz vídeos falando por quê como em que situação aconteceu de eu não jogar isso ao longo da minha vida e eu comecei a jogar e eu joguei um pouquinho desses jogos famosos que tem pra PS4 PS5 sei lá que número que já tá não é 4 não já tá no 5 ou 6 Xbox e essas paradas aí e eu definitivamente não gostei eu adoro a história do God of War mas fui jogado 7 minutos depois eu já tava extremamente entediado fui jogar GTA que eu nunca tinha jogado sei que são jogos antigos fui jogar esse não sei o que lá Redemption aí de Faroeste tudo eu achei um porre mas não porque o jogo é ruim não porque a plataforma é ruim não porque a proposta é ruim porque eu não gostei e aí eu descobri que esses joguinhos de celular toscos eles me distraem de uma forma absurda e me divertem de uma forma absurda eu fui totalmente no contra enquanto a maioria dos gamers de maneira geral talvez eu tenha falando bobeira mas eu acredito que pelo que eu vejo nas discussões por aí o pessoal ele ele releva releva não qualquer palavra que eu tô primazia não é primazia privilegiam mais os jogos aí desses desses de videogame de console e geralmente os jogos de celular esses joguinhos esses apps eles são considerados jogos menores pelo menos por uma grande parte pelo que eu vejo na discussão mas eu não faço parte da discussão de game talvez seja uma grande bobeira não precisa colocar aí porque eu 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 aceito tá? Pense aí Tarcílio você é uma grande bobeira e eu aqui eu penso tá? Você tem razão porque eu não sei do que eu tô falando e não sei mesmo mas assim pelo que eu vi das discussões que eu vi sobre isso existe um pouco desse conceito e eu descobri que a minha praia é o contrário ao passo que eu não tenho paciência de passar 10 minutos jogando Last of Us ou esse não sei que lá Redemption que são jogos que todo mundo fala bem e eu sei que a maioria das pessoas curte muito ou God of War eu consigo passar uma hora jogando um jogo tosco de celular consigo passar uma hora jogando Islandrina The School que é um jogo tosquíssimo por quê? porque essa é minha praia então não negue a sua praia não negue a sua praia procura aquilo que você curte e não corte o barato dos outros é isso gente gente Vamos lá.